Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês ficaram super interessados nos vídeos que eu fiz sobre Don't Starve, hoje eu vou falar pra vocês sobre Don't Starve Shipwrecked, que é uma expansão de Don't Starve que foi lançada no começo do ano passado. No Don't Starve Shipwrecked, a necessidade de sobrevivência continua a mesma, só que nessa expansão você não fica preso em uma ilha. Você pode construir embarcações pra poder navegar entre as ilhas, velejar em alto mar, e na verdade você não tem muita escolha, né? Você queira ou não, vai precisar construir barcos ou jangadas pra conseguir sobreviver, porque existem várias ilhas espalhadas pelo mapa, e cada ilha é praticamente um bioma diferente, até existem algumas ilhas que tem mais de um bioma, mas não de um tamanho necessário pra que você consiga sobreviver a quatro estações sem ter que navegar. Nessa expansão foram adicionadas quatro novas estações, que são a temporada leve, a temporada de furacões, a temporada de monção e a temporada seca. A temporada leve é equivalente à estação do outono no Don't Starve, e é a estação que a gente geralmente começa o jogo, durando até o dia 20. Não existem muitas dificuldades nessa estação. Os dias são longos e as noites são curtas, mas a partir da metade da estação isso já se inverte. Por ser a estação mais tranquila, é o melhor momento pra você desbravar o máximo possível do mapa, e coletar alimentos e construir as suas coisas. A estação de furacões é equivalente à do inverno, e dura do dia 21 até o dia 36. Nessa estação não sofremos tanto com possíveis congelamentos, mas é a época dos ventos fortes te encherem o saco. Tudo que você tiver deixado largado pelo chão é arrastado pelos ventos, com exceção de barracas e fogueiras, por exemplo. Porém, o fogo das fogueiras se apaga com mais facilidade, e pra sobreviver a isso você precisa construir uma espécie de fogãozinho a lenha, que protege o fogo dos ventos, mas que funciona como uma fogueira normal, não é como se você fosse cozinhar algum alimento nele e ele fosse se modificar, como é o caso da panela. Massa que eu só fui descobrir esse fogãozinho a lenha depois de morrer três vezes na mesma estação, né? Mas tudo bem. Chuvas fortes e granizo também fazem parte dessa época, assim como as ondas ficam maiores durante as tempestades. A temporada de monção começa no dia 37 e termina no dia 58, e é equivalente à primavera. Durante essa estação, grandes chuvas tomam conta do clima, mas sem tantos ventos como é na temporada de furacões. Alguns pontos do mapa começam a ficar mais escuros e acumulam água, iniciando as inundações. A quantidade de chuva é tanta que você só consegue manter uma boa resistência à água utilizando uma capa de chuva, um chapéuzinho e um guarda-chuva. Nessa época, os cogumelos crescem com mais frequência, mas aparecem mosquitos venenosos também. Por fim, temos a temporada de seca, que dura do dia 59 até o dia 74, e é equivalente ao verão. Nos primeiros dias da estação, as áreas inundadas durante a temporada de monção começam a secar e a temperatura vai subindo aos poucos até o ponto de superaquecimento, que não é tão pesado como é no Ring of Giants. Essa é a época do vulcão entrar em erupção. Sim, tem um fucking vulcão no jogo. E tem mais, começam a chover meteoros do céu, que são ovos de dragão. Aí depois começa uma névoa de cinzas, que fica durante um tempo e atrapalha a tua visão, mas, pô, se você sobreviver a uma chuva de meteoro, que uma nevoazinha, né? Nessa nova expansão também foram acrescentados quatro novos personagens, pelo menos até agora, que são a Wallany, o Orly, o Wilbur e o Woodlegs. A Wallany é uma surfista que inicia o jogo com uma prancha de surf, que é bastante útil durante o início do jogo, já que você não precisa ficar coletando itens para construir embarcações. A prancha de surf dela é bem fácil de construir, com algumas tábuas e conchas você já constrói uma, e ela é até mais veloz do que algumas embarcações iniciais. Diferente de jangadas ou embarcações, a Wallany fica com as mãos livres enquanto tá em cima da prancha, permitindo que ela segure objetos e tochas enquanto ela surfa. Só que essa tocha vai se apagar com mais velocidade também, enquanto ela tá em cima da prancha. As vantagens da Wallany é que ela seca com 20% mais rapidez que os outros personagens, e ela ganha alguns pontos de sanidade quando surfa sobre ondas. Porém, ela possui poucos pontos de vida, quase o mesmo tanto que o Wes, e a fome dela também desce um pouco mais rápido que a dos outros personagens. O Warly é um cozinheiro que inicia o jogo com uma pot crock portátil, uma panelinha que ele pode levar pra todos os lugares. A única vantagem do Warly, pelo que eu vejo, é a panelinha portátil, porque ele é um personagem bem complicadinho de jogar. Na verdade, em relação aos outros personagens, ele recupera cerca de 30% a mais de saúde e sanidade, comendo alimentos cozidos na sua panelinha, o que é bem vantajoso. Mas, pra vocês terem uma ideia, a fome dele desce 33% mais rápido que a dos outros personagens. E ele só consegue os benefícios totais de um alimento se forem feitos na panelinha. Então, nada de comer alimento cru ou açaíres na fogueira, porque, tipo, a fome dele até vai subir. Mas não vai subir tanto quanto subiria se tivesse sido feito na panela dele. Outra peculiaridade dele é de que ele não gosta de ficar repetindo as mesmas refeições. Ou seja, se você come exatamente a mesma refeição dentro de um período de mais ou menos 2 dias, a cada vez repetida você vai perder uma porcentagem dos benefícios. Na primeira vez que você repete um alimento, você recebe 90% dos benefícios. Na segunda vez, 80%. Na terceira vez, 65%. Na quarta vez, 50%. E da quinta vez em diante, você recebe apenas 30% dos benefícios. Por exemplo, se você recebia 10 pontos de saúde por comer algum alimento, na primeira repetição você vai receber 9%. Na segunda, 8%. Na terceira, 6,5%. Na quarta, 5 pontos. E a partir da quinta repetição, 3 pontinhos. O Wilbur é um rei macaco que eu, pessoalmente, adoro jogar. Diferente da Wallonie e do Warly, que são desbloqueados por XP, pra desbloquear o Wilbur você precisa encontrar uma coroa que dropa de um dos macacos da selva ou de uma das suas casinhas, e encontrar o Wilbur navegando a deriva, boiando no meio do oceano. Aí você pega a coroa, entrega pro Wilbur e fechou. Ele é o personagem mais veloz do jogo enquanto está correndo, mas é o personagem mais lento enquanto estiver andando. Ele tem a habilidade de acumular as fezes que produz de tempos em tempos, tipo os bífalos, mas ele pode jogar as fezes contra os inimigos. E sim, isso provoca dano. Mas a coisa mais fantástica, na minha opinião, é que os macacos da selva não ficam incomodando ele. Tipo, se você tiver com qualquer outro personagem e deixa alguma coisa no chão, ou, sei lá, você matou uma cobra e a pele dela caiu no chão, surge um macaco do portal do inferno, o feola da puta aparece do nada e pega o drop antes de você. Mas quando você é o rei macaco, eles não pegam nada de você e até jogam gramas de tempos em tempos perto do teu acampamento. Eles não te protegem de outros inimigos. Mas uma coisa legal que acontece é que, geralmente, nas selvas, você encontra macacos e encontra cobras. Aí, na noite, os macacos e as cobras começam a se atacar, dá altas tretas. E daí, durante a temporada de furacões, tudo que está solto no chão é arrastado com o vento. Então, eu pego minha jangadinha linda, maravilhosa, e vou navegando ali na beiradinha da ilha e catando quilos de pele de cobra e de fezes de macaco que não chegam a cair ali para a água, ficam presas. Aí você passa recolhendo. E na temporada de monções, eu estou linda, bela e formosa com a minha capinha de chuva e com o meu chapéuzinho feito de pele de cobra. Uma desvantagem do Wilbur é que ele perde cerca de 30% a mais de fome enquanto ele está correndo. E ele não se comunica com frases assim. O máximo que ele fala é tipo banana quando vem uma banana. Então, se está vindo algum perigo, algum predador, você vai ter que descobrir do teu jeito. Mas ele recobre a sanidade quando come bananas. Mas elas têm que estar cruas. Não adianta fazer tipo banana no espeto que não vai funcionar. O Woodlegs é um capitão pirata que possui duas pernas de pau e também não é desbloqueado por XP. Para desbloquear ele, você vai precisar encontrar a gaiola que ele está preso que fica dentro do vulcão e encontrar as três chaves para poder abrir a gaiola. A chave de ferro você vai conseguir com o Quacken, que é uma criatura gigante que aparece no oceano profundo ou na área de naufrágio enquanto o jogador está usando uma rede de arrasto. A chave de ouro você vai conseguir barganhar com o Yarktopus, que é equivalente ao Rei Porco da expansão Shipwrecked. E a chave de osso você vai conseguir dentro das caixas que flutuam pelo oceano. Todo esse trabalho para você desbloquear esse personagem, que também não é muito fácil de jogar, mas tem umas vantagens bem massas. Ele possui sorte extra para encontrar tesouros e pode construir o Cialex, que é um barco bastante reforçado e que tem um canhão que dá 50 pontos de dano por ataque. Mas ele perde quase 5 pontos de sanidade a cada minuto que passa em terra firme. E como o máximo de sanidade dele é 120 pontos, você pode ficar bem louco rapidinho. Além disso tudo aí, existem vários biomas, vários animais diferentes, novas receitas, muita, muita coisa legal mesmo. Então se você quiser, eu faço uma parte 2 desse vídeo falando mais sobre essa expansão. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, chama seu amiguinho para assistir e se inscrever também, porque afinal chegamos aos primeiros 100 inscritos do canal e eu estou muito, muito feliz com isso. Então convida seu brother para se inscrever no canal e chama ele para jogar Don't Starve Together, porque é bem massa e eu recomendo. Bom pessoal, até a semana que vem. Beijo e tchau!